Nesta quinta-feira estreou na Netflix uma série chamada GIM, uma série de 5 episódios de 45 minutos cada um. Primeira produção, na verdade, que veio lá do Oriente Médio, uma produção específica daquela região e é uma produção voltada para o público TIM. Se você quiser saber mais sobre esta série, fique com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, antes de qualquer coisa, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante para a gente. Você também pode ativar o sininho para receber as nossas notificações, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com a família, etc. Então como eu falei, essa é a primeira série da Netflix, original, falada em árabe. Ela tem 5 episódios, é uma série que fala sobre 5 adolescentes que vão a uma viagem para a antiga cidade de Petra e lá eles acabam se envolvendo com questões relacionadas ao GIM. GIM, né? Tem o GIM bom, o GIM ruim, o que faz com que essa trama se torne uma história sobrenatural que envolve esses 5 jovens, que envolve esses 2 espíritos, vamos dizer assim. Então é uma série que tem o foco, evidentemente, no público TIM. A primeira coisa a dizer sobre essa série é que ela tem um equilíbrio dentro da sua proposta entre drama, fantasia e suspense. Nesse sentido, a série funciona, porque a série tem esse equilíbrio, mostra sempre sem dar muita importância para um ou para o outro, sempre deixando de uma forma muito equilibrada. A gente consegue assistir, fica preso na narrativa, só que tem um problema muito grave nesta série, que é a atuação. Na verdade, não é só a atuação. Como eu falei, a série tem um equilíbrio dentro dos seus gêneros, mas ela é muito mal escrita. Tem uns diálogos que são realmente sofríveis e isso faz também com que a gente perceba que os atores estão, parece que, incomodados em dar aquelas falas. Além, logicamente, dos atores serem, assim, um tanto quanto ruins, né? A gente pegaram ali, provavelmente, alguns atores que não têm tanta... Oxi. Foi isso? A série pegou, então, atores que não têm tanta experiência assim, pelo menos de uma forma aparente. Eu pesquisei sobre eles, não vi que eles têm tanta experiência com atuação. E isso fica claro, fica patente quando você assiste a série, que muitos desses atores, principalmente o núcleo de cinco atores principais, são muito forçados. Eles não conseguem passar uma verdade atuando, não conseguem passar uma naturalidade, né? Aquela naturalidade de atores na hora que está interpretando o papel. Parece que é tudo muito robótico e eu acho que isso é um grande problema para a gente se conectar com a série. Mais uma vez, é bom resaltar, tipo, o roteiro, apesar da premissa, né? A premissa interessante, a questão do sobrenatural e etc. E por vir de um lugar onde a gente não tem tanto acesso à cultura ou também às produções, no que diz respeito ao audiovisual, infelizmente essa série tem esse roteiro muito expositivo, é um roteiro de alguns diálogos realmente constrangedores. Assim, é bem complicado de você conseguir acompanhar porque ela tem ganchos que podem ser considerados interessantes nesses episódios, nessa pequena quantidade de episódios, mas o restante não é bom. Então acaba que a gente acaba se descolando dessa narrativa e não se prende a ela da forma que deveria. Então a junção de atores ruins com o roteiro realmente capenga faz com que essa série acabe não valendo a pena tanto quanto ela poderia valer. Mas para não dizer que a série está totalmente perdida, ela tem uma produção muito boa, tem ótimos valores de produção no que diz respeito à direção de arte, a fotografia também é boa, ela remete um pouco até aquelas séries adolescentes americanas, tipo Teen Wolf, Riverdale, essas coisas todas, mas ainda assim ela é uma série que, mesmo tendo todos esses valores de produção muito bons, não vale a pena, não se sustenta. Porque apesar de por esse lado ser muito boa, visualmente é uma série muito boa, interessante, ela acaba não sendo uma história interessante, ela deixa muito a desejar, e apesar de ela tentar, logicamente, copiar o modelo americano para se fazer séries de adolescente, não funcionou tão bem quanto poderia, e é por isso que aqui do nosso canal essa série recebe a nota 6. E basicamente toda essa nota que a gente deu foi por conta dessa produção, o visual dessa série. Que se fosse parar para pensar especificamente no que diz respeito ao seu roteiro, às atuações, a série receberia muito menos do que isso. Mas como ela é boa, agradável de assistir no que diz respeito ao seu visual, a gente dá aí a nota 6. Bom, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, a gente agradece a sua audiência, essa foi uma crítica super rapidinha aqui, só para dar um ampação geral desta série Teen, que estreou aí na Netflix. Não é para a gente se aprofundar em questões técnicas ou qualquer coisa assim, é só para você saber se essa série vale a pena ou se essa série não vale a pena. Para a gente aqui, a nota 6 é aquela coisa, assiste se você tiver tempo e se você tiver nada para fazer mesmo. Então fica aqui a nossa opinião, a gente agradece que você tenha assistido até aqui, a gente espera você no nosso canal 5 Tons, onde a gente fala sobre filmes e séries na Netflix e também os relacionamentos do cinema. Grande abraço e até logo. E aí Legenda Adriana Zanotto